Estamos de volta Na live O que foi? A gente tem que botar o rosto mais, né? Vagabundo Fiquei exposto, fiquei exposto Mas eu vi que mudou O cara parado no spawn O cara parado no spawn O cara parado no spawn Toma, toma Toma, toma Toma! Ah! Me matou! Changing bags! Threats! Don't try now! Take this area! Take this out! It's so weird! E aí e aí e aí e aí e aí e a canta lá de machine gun e não tem minha garota canta mais garota anta mi garotinha e aí e aí Subiu lá em cima. Ah, que merda, velho. Tá travando, velho. Vai se perder, mano. Ah, mentira, velho. A gente matou pra caralho, mas... A gente não usou nada no skillstreak, velho. Semana que não é uma boa, hein. Mas gostei da triple kill que teve ali, multi-kill quase, né? Difícil fazer. Só com Light Machine Gun mesmo, guris, velho. Pegando spawn dos caras ali. Acho que eu não ativei... Acho que eu não matei 7 seguidos, não. Cara, esse jogo pra mim... Às vezes eu pego skillstreak e não uso, velho. Não sei o que acontece, não. Canta Light Machine Gun! Eu não sei o que tem equipped com mental que nos corporations. Vamos lá. É pior que eu prefiro ir por aqui Prefiro ir por aqui Olha, atrás de vocês, seus porra Os caras vão morrer tudo ali Ah, mano Olha que rateada que eu dei agora, velho Cara Mano, é uma bosta esse jogo, velho Puta que pariu, mano Mano, para aí, filha da puta Mano, você começa a morrer e não para mais, velho Primeira kill, velho Morre 4, 5 vezes, velho Olha, cara, eu vagabundo, pau no cu Aff, mano Fica no ar Não é possível, cara A gente está morrendo A gente está morta Deve ser me rodeada Diga o corpo Deve ser me rodeado A gente está morta A gente está morta Vagabundo, tá me vendo o ano antes, ô pau no cu! Filha de uma puta, cara! Cara, que nojo que eu tenho nesse jogo, mano! Covering your six. Implanting claymore! Implanting claymore! Ah, tá louco, mano? Esse jogo, se tu não ficar parado, velho, tu não pega a kill, mano! Tu é obrigado no Xbox a jogar com esses merda do computador. Tu é obrigado a jogar com esses pau no cu, com FPS bugado, zoado! Ah, mano, é sacanagem demais, né, mano? Os caras te obrigam a jogar, tu não consegue desativar o crossplay, tá ligado? Ah, filho, mano, tá certo, certo! Ah, mano, o cara te vê antes, cara, entendeu? Ó! O cara só mata um cara desse que o cara é amador, tá ligado? O cara vai continuar vindo aqui e morrer pra mim toda vez. É, ó, viu, ó! Meus tiros nem pegou no cara! Me virei, conseguiu tirar, mas não pegou no tiro nele, tá ligado? Isso aí é uma roubadeira, cara! Roubadeira total! Foteca! Folez o urbano! Fame um! Fame um. Eita! Espera! Calma! Tem um. É um. Ah, que droga, velho, esse cosmic do caralho, velho Tá parado, mano É o melhor que a gente faz pela equipe Cara, quando eu jogava com FPS bom A última COD, o último COD que eu joguei com FPS justo Não ficar travando Pá, mesmo time to kill Nada muito reclamar COD Gold Foi o último COD que eu consegui jogar, velho Correndo bonitinho e tal Olha aí, cara, da onde que tu não mata um cara desse, velho É muito lixo, velho Não tem justificativa Não tem justificativa, tá ligado O cara que joga no computador, ele joga do jeito que ele quer O cara joga com uma pistola, ele te mata É ridículo, cara Sim, né Matou duas, três vezes Ah, eles atualizaram Não tá acabando mais 75 Tá acabando em 100 Eu nem notei isso, cara Tchau, cara Tchau, tá acabando mais Tchau, tchau. Agora não tive o que fazer. Infelizmente eu perdi a partida. Não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Eu vou ver se tem como desativar o crossplay aqui. Não dá, mano. Não dá pra jogar. De aí tu não consegue se movimentar na partida. Tu fala aí, Guilherme, por que tu não põe uma arma rápida pra atirar, cara? Quanto mais rápido eu andar, mais eu vou morrer. Do jeito que tá o jogo, tá ligado? As armas minhas estão fracas, eu atiro e os caras não morrem. A única arma que tá matando minha é a Light Machine Gun. É a única. Deixa eu até ver se tem como desativar o crossplay aqui, mano. Nessa nova atualização que fizeram. Ó, não tem como tu desativar, ó. Pias da puta do caralho, desgraçado. Bora jogar na Terminal. Vou ter que ir pro Playstation 5, mano. Não adianta. Deixa eu só fechar a janela que tá chovendo um monte aqui. E aí Vamos lá. É, mano, exatamente o que tu comentou aí, o jogo não é só latência de internet, banda de internet, mano. Quem joga no computador, ele tem o FPS muito mais alto. É ridículo. O que é isso? Ah, meu. Vai espirrar agora, velho. Olha como os caras bugam o jogo, velho. Não me falar que isso aí não é bug, velho. Ó, de não pegar os tiros dos caras, mano. Vagabundo, pau no cu, filha da puta. Vagabundo. Vagabundo. Desgraçado, mano de desgraçado, velho. Vagabundo. 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 O cara conseguiu estragar, mano. Tem que ficar jogando igual uma filha da puta camperando. O jogo virou essa palhaçada. Olha que cara chato, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. A assistência é a minha pica, jogo filho da puta. O jogo que só dá assistência, velho. Qual a minha pica? O cara matou todo mundo ali, mano. Todo mundo, velho. Olha, mano. Esse cara tá bugando o jogo, velho. Não é possível, mano. Cara, não é possível, velho. Eu tô com uma arma pesada de tiro em longo alcance e não consigo matar os caras, velho. Olha que merda, velho. Esse se ajusta, mano. Não é, cara. Tá atirando nos caras. Deixa eu botar uma outra arma, mano. Não tá dando. Não tá, não vai perder pra esses caras. Ah, não tem como ganhar ali, né? Ah, cara. Ah, olha aí cara, como você também não matou o cara, mano? O que foi que foi que foi? Sola X-ray Reloading Thank you for that Changing mags Destroi a target Reloading O cara está deitado ali ainda Que nojo Filha da puta Cara Incoming Destroi a target Change your mags Dropped them Grenades Vão no cu Filha da puta Fácil Destroi a target René Tremendate Reginald 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 Sous-titrage ST' 501 Tá bom, tá bom. Ah, isso não existe, cara. Pendo tiros na cara. Na cara dele, velho. Esse jogo é uma piada, mano. Ridículo. É um jogo ridículo, patético. Jogo de delay. Quem tem menos delay, vence. Jogo de delay. Jogo de delay. E não tem muito o que fazer se eu dar uma bosta. O pato dele que morreu há muito tempo. A gente insiste em jogar essa merda, né? Cara, ninguém usa isso aqui, por exemplo. Eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou usar. Eu vou usar. Vamos lá. Olha a assistência, toda vez essa palhaçada. Olha a assistência. Olha a assistência. Quer ver que não pegou nenhum tiro meu nele? Olha, olha. Tomar no teu cu, jogo lixo no caralho. Jogou uma piada. Olha a assistência. 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 Toma, vagabundo, pau no cu. Pau, meu cu Aqui na esquerda Ué, tem um cara aqui, não tem? Cara, é muito podre ficar jogando assim, velho Mas essa é a tela, mano Tem muito o que tu fazendo, ó Ó, tem um cara vindo ali, ó Matou o cara dali O que é essa, velho? Onde é que tá vindo tiro, mano? É, meu parceiro Deixa eu ver se eu nasci de um lugar que dá pra te matar Alguém matou ele, ó Eu, na verdade, gosto de jogar aqui, ó Pra esse lado de cá Tá bom, tá bom, tá bom Cara, essa tela aqui Eu sempre acho muito A cor dela Estranha, tá ligado? Embaçada A tela Uma névoa, assim Tem necessidade de ter essa névoa aqui, mano Tá ligado? Não tem necessidade nenhuma de ter essa névoa aqui Caralho, mano Esse tiro de sniper aí Vem caminhando aqui Olha os caras morrendo aí Mataram o cara Ah mano, que tela horrível Deixa eu voltar pra aquele buraco lá e ficar camperando Olha que jogo bonito, velho Apareceu dois caras na minha frente Certo? Pago, estive com o telado, mano Esse buraco é uma fria, velho Ah mano, isso aí não é isso Ah mano, isso aí não é isso Não existe, mano Um cara deitado de light machine, velho Uma porra de uma arma Atirando na cara dele, velho É impossível o cara não morrer That's impossible, né Atenção 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 Amor Atenção Toma, haha, Javelin! Javelin! Sabia que ia cair nessa! Atrás de mim! O cara nasceu atrás! Aqui tem que jogar de sniper! Não tem o que fazer! Aqui tem que jogar de sniper! Aqui tem que jogar de sniper! Afgan não, mano! Tá louco! Essa tela é muito ruim! Cara, vamos fazer o seguinte! Ó, aquela arma... SVA... MTZ! Não é MTZ que a gente joga? É MTZ, com certeza! Essa arma é a melhor arma, cara! Que a gente joga bem com ela! Só que tem que abrir essa... Essa Red Dot aqui, mano! Level 12! Não! Não! Tá aberto! Obta! Então, a ordem! Mas a ordem! E fica aqui! Mas por lá, vamos lá! A gente tem que jogar de sniper! Não! Essa arma é muito boa, cara. Cara, assim, eu gosto de jogar de Light Machine. Gosto. Será que não é melhor eu jogar de Light Machine aqui? Vocês viram porque que eu morri, né? Cadê os caras ali? Ó. Olha, mano. Cara, o que mais me irrita desse jogo é isso, velho. Eu tenho que botar o silenciador, velho. Como o cara morre de lado, velho. O cara morre demais, mano. Tirando... Por onde o cara morreu aqui? Ó. Debaixo dessa... Ah, ali, cara. Que merda, mano. Mano, é muito lugar pro cara olhar também, né? É muito lugar, velho. Vai se fuder, mano. Cara, é muito lugar, velho. Ah, o mapa é mais grande que não tem o que, mano. É muito lugar pra tu olhar, velho. Espera, espera, essa porra aí passar. Deu, ó. Eu penso que os caras vão voltar aqui, mano. Ó, olha ali, ó. É, mano. Jogou um lixo, ô. Bosta, cagada. Bosta pedida. Toma. Eu estou rodando. Eu estou rodando. Ah, mano, como é que o meu soco não mata o cara, velho? Puta que o pariu. Ah, é 5D, velho. Destrói o objetivo. Reload. Meu Deus do céu, cara. Caramba, mano. Ah, mano. Que porra é essa? Ah. Olha, velho. Olha, velho. Merda, merda, merda. Fui amador agora. Cara, é muito lugar aqui, velho. Estou rodando. Estou rodando. Olha, cara. Hahaha. Que jogo podre, mano. Cara, é muito ruim, velho. Cara, o jogo é muito ruim. Ele é muito podre, cara. Não é pouco podre. Ele é muito podre. Ele é muito podre. Fica parado. Chega. Chega de ficar morrendo. Tem um cara bem aí, ó. Uma aqui, o parado. Duas, que o parado. Duas, que o parado. Duas, que o parado. Duas, que o parado é muito bom. Não é. Opa! 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 O que é isso? 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 Eu tô em cima do telhado, velho. Eu me bananei agora. Pô, se argentino, filha da puta, me matou umas três vezes já, mano. Eu tô em cima do telhado, velho. Ah, mano, eu... muito lento, né? Agora a culpa não foi do jogo, foi em mim mesmo. Moveset horrível. Pra mim é muito boa, velho. Ah, que merda, mano! Mano, mano. Throwing Samtacks! Aff, mano, mas é muito, velho. Cara, às vezes eu tenho que começar a rir, cara, porque tem umas coisas que só acontecem comigo, mano. Mirando no cara que tava me atirando. O outro mata. Usa uma granada. O cara pula. Ó. Cara, umas coisas que só acontecem comigo, mano. Fiz que finalmente vamos Afghanistan tá. Tem três facecars, ó. 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 Eu não entendo muito desse mapa aqui, mano. Cara, não dá, velho. Não adianta, você tem que jogar muitos mapas, velho. Tá muito diferente, velho. Muito diferente. Cara, não tem como, mano. A gente ganha um gunfight de longe sem linha light. Não tem. Impossível. Impossível. Ó, tá vindo gente, por exemplo. Ó, já avisei que eu tô aqui, ó. Ó, só assim pra me ganhar um gunfight, mano. Me escondendo. Sim, na maior malandragem do mundo ainda. Sorte que tem esse armador ali que morreu umas 5 vezes pra mim, mano. Ah, mano, só roubação de kill, velho. Fica fácil parar, hein. Vai, vai, tá caindo a partida? Eu tô, virou uma partida, mano. Parei de morrer. Ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque, touch. Ah, moleque, touch. Ah, moleque. Ah, moleque, touch Deixa eu só dar um negocinho Rust, com certeza Rest, 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 rest Bora, tenta pegar aquele spawn Mano, os caras ficam fumando merda desse condomínio, vindo cheiro aqui, velho Rateei, demorei para atirar, com certeza Bugado, está bugado o jogo Nossa, velho, está muito bugado, velho Eu estou com você Obrigado 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 Muito obrigado Enfim! 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 A gente tá perdendo pros caras de sniper, mano. É muito tosco, velho. Enfim! 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 Cara, eu vou te tirar daí, mano. Cansei, cansei, cansei. Cadê tu? Aqui, ó. Já te achei. Teu corpinho... Tá aqui, ó. Tchau. Morreu. Tá aqui, ó. Foi deu. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Enfim! Enfim! Esses caras tão só atirando de longe também, só sniper, né? Enfim! 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 Tá bom Matamos 17 ainda A base é boa mesmo Galera Vamos encerrar essa live por aqui Valeu por terem acompanhado Tamo junto Até a próxima Valeu Até mais